Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa brusinha aqui, gente, ó. Olha só que linda que é. E é fácil de fazer. É a nossa basiquinha leão. Nós vamos estar fazendo essa brusinha hoje aqui no nosso canal. A nossa basiquinha. Basiquinha leão. É rapidinho, é do estoque. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações assim. Toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificada e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e meu Instagram também. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Então, vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, meus amores. Então, estamos aqui. Vamos fazer a nossa basiquinha leão. Homenagem que a gente fez para o nosso querido leão, né? Que virou estrelinha. Então, tá aqui os nossos moldes, né? Você vai precisar de filete. E você pode estar usando o carneirinho, aquele tecido de carneirinho, né? Aqui eu vou usar pele, tá? Pele sintética, tá? Aí, eu já tenho ela assim, cortadinha, né? Mas aqui vai o molde para vocês saberem o tanto que vocês têm que usar. Então, você vai cortar duas vezes, tá? Se você for pegar o carneirinho. E é esse molde aqui, você vai cortar uma vez dobrado, tá? Aqui a gente está usando o Freize, tá? Vocês podem estar adquirindo esse tecido Freize lá na Felipe Malhas, tá? Eles têm um mais lindo do que o outro, tá? Então, vocês podem estar entrando em contato com a Felipe Malhas para adquirir tecido Freize para fazer essa peça, tá? Fica quentinha, fica... Essa peça nossa aqui é super fácil de fazer, tá, gente? Então, ela é assim, tá? Vamos pegar aqui a nossa pele, tá? Você pode fazer ela 100% na overlock, tá? Ó, vamos dobrar aqui. E vamos passar ela aqui, tá? Aqui, no pescoço. Essa modelagem foi pedida pela nossa querida Luciana. Olha aí. Aqui a gente corta o excesso, tá? Gente, vocês podem fazer 100% na over, tá? Caso vocês não tenham over, vocês podem ir fazendo zigue-zague aqui, tá? Como aqui é pele, ela sai bastante pelagem. Então, é sempre bom fazer um acabamento aqui, tá? Eu vou passar na over, tá? Eu até ia gravar essa peça todinha na over, mas resolvi vir aqui. Porque muitas das meninas só tem a doméstica, né? Então, vim aqui pra mostrar pra elas como dá também. Caso não tenha overlock, faz a zigue-zague aqui, tá? Faz a zigue-zague ou a costura francesa, né? Que você esconde essa costura aqui, tá? Você passa uma... Você passa um pré-esponto aqui, tá bom? Eu vou na alveja e já volto, tá bom? Então, aqui, passamos a overlock aqui. Vamos... Vamos passar a... O nosso barrado aqui embaixo, tá? O nosso barrado aqui embaixo, tá? Não tem, tá? Vem lá. Vamos lá. Ficou assim, tá? Agora a gente vai pegar aqui e vai fechar aqui, ó, o pescoço, tá? Daqui até aqui. Assim, tá? Eu vou na over, tá? Passar o overlock aqui embaixo e aqui, tá? Caso você não tenha o overlock, você passa uma zigue-zague, tá bom? Então tá aqui, ficou assim. Agora a gente vai passar o filete daqui até aqui, ok? Daqui vem até aqui, tá? Bora lá. Agora a gente vai passar. 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 Vou passar o overlock aqui também e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Aqui, gente, ó. Assim. Agora vamos pegar aqui, ó, costura por costura e vamos fechar aqui a barriga, ok? E aí, ó. Assim, ó, assim, ó. Assim. Vamos passar a passar o overlock aqui e já volto pra mostrar pra vocês como ficou a peça finalizada. Agora vamos virar a peça finalizada. Agora vamos virar a peça finalizada. Essa peça. Essa peça é maravilhosa pros gatinhos, tá? Pra aqueles cachorros que não gostam de mangas, né? Então, ó. Então, aqui fica tudo livre pra eles, tá? Aquece eles, deixa eles quentinhos e eles nem percebem que estão de roupa. Então, é uma peça maravilhosa, tá bom? Então, é isso, gente, bem rapidinho. Uma peça bem rápida, básica, mais linda, quentinha, gostosa, tá? Então, é isso o vídeo de hoje, foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Não esqueça de dar aquele joinha aí pra gente, compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal, né? Ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, por hoje é só. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Também quero lembrar vocês que tudo e qualquer tecido que a gente usa aqui no canal, você vai encontrar lá na Felipe Malhas. Felipe Malhas tem uma seção só de tecido para peças PET. São tecidos maravilhosos, de ótima procedência. Então, você precisando de tecido, entre em contato aí com a Ju, vou deixar o contato deles aí. Entre em contato com eles e adquira ótimos tecidos, tecidos antialérgicos, tecidos maravilhosos. Tudo e qualquer tecido que você precisar, necessitar, entre em contato com a Ju, eles enviam pra todo o Brasil, tá? Eles têm uma loja no Shopee maravilhosa, tá bom, gente? Então, o contato da Ju tá aí, entre em contato com eles, tá bom? Por hoje é só, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, até a próxima. Beijos, fiquem com Deus, tchau!